Música Bem vindos a mais de bela para a inspeção No episódio de hoje eu vou falar sobre mais dois encadernados Mais duas revistas do Tex Graphic Novel As edições 3 e 4 são as duas que eu... As quatro que eu comprei até agora, então já falei tudo que eu tinha Esperando as próximas publicações Mas é Drama no Deserto e Desafio no Montana Gostei, estou continuando... Eu continuo a gostar dessa série Graphic Novel Então vou continuar comprando Eu sei que mais pra frente tem mais histórias do jovem Tex E eu estou com curiosidade para saber o que eles vão fazer Bem, a primeira história, Drama no Deserto Tem o roteiro do Mauro Bozzelli com a arte do Angelistano Mauro Bozzelli é super conhecido Na verdade os dois são super conhecidos Para quem já acompanha a Bonelli O Bozzelli já tinha feito os roteiros da edição anterior E é o atual editor de Tex e tal Já escreveu vários personagens O Angelistano, ele é mais conhecido pelas capas que faz para o Dillandog Mas também já participou de várias revistas E nesse caso, como as edições são coloridas, o próprio Stano que fez a colorização Aqui um pouquinho da arte Na história a gente vai acompanhar o Tex e o Jack Tigre rastreando um grupo de assaltantes no deserto pintado Esse deserto que eles estão recebe esse nome Aqui tem uma... A primeira imagem é uma das mais bonitas Mostrando a paisagem do local Esse grupo de assaltantes, além de assaltar um banco Causou um caos na cidade de Triunf Eles sequestraram a esposa do xerife E o xerife foi atrás Só que ele acabou Meio que se perdendo no deserto e quase morrendo Foi o Tex e o Jack que salvaram o cara Os assaltantes então Eles vão deixar meio que um rastro de morte e destruição Por onde que eles passam, né Por várias... Em especial numa moradia indígena Aqui no meio do deserto Aqui eles sequestram um garoto e o avô dele A intenção de fazer... De obrigar o avô a mostrar onde fica um tesouro perdido A lenda de um tesouro perdido Que estaria numa cidade abandonada chamada Sombra Verde O objetivo desse grupo de assaltantes é chegar nessa mítica cidade E é uma cidade que realmente existe Eles chegam nela Aqui dentro do sonho do xerife É um desenho muito legal É uma cidade que faz referência a um sítio arqueológico Que existe no Colorado Que chama Mesa Verde É basicamente o que a gente tem aqui É uma cidade de adobe Construída dentro de uma enorme cavidade Na rocha O antigo povoado que vivia no local E que abandonou por um motivo ou por outro Não pesquisei mais a fundo O povo que viveu dentro De Mesa Verde Que agora é um parque nacional Mas o mais interessante Que é cercado de misticismo Aqui na revista a gente tem Um dos... Aqui na página seguinte A visão real E não do sonho do xerife É bizarro imaginar que um negócio desse existe E aí aqui a gente tem um pouco de uma lenda Como se o local Todo deserto Ele fosse uma floresta Uma selva Uma área bem verde Essa cidade foi construída Dentro dessa cavidade mesmo Que tinha bastante água E essas coisas Mas uma briga Entre essa população Que vivia na cidade E certos demônios Que vêm de outro Que vêm de fora do planeta Que vêm das estrelas Acabou transformando o local Num deserto É uma lenda Bem interessante E que... Bem... É bastante inspirada em várias lendas indígenas Que a gente tem conhecimento Aqui um pouco mais da arte do estano Mas enfim Saindo do deserto A gente vai pro gelo Desafio no Montana As duas histórias As duas revistas foram lançadas Elas são semestrais Tanto aqui no Brasil quanto na Itália E foram lançadas em 2016 lá E aqui em 2017 Nessa segunda revista A gente tem o texto do Gianfranco Manfredi Também é um cara super conhecido Na Bonelli Ele fez... Acho que uma das coisas Maior destaque É o Mágico Vento E o Fácil Culta Ambos foram publicados aqui Mas ele tem outros roteiros Publicados em outros personagens Inclusive o Tex Os desenhos é do Giulio De Vita E a colorização do Matteo Vattani Esses... Esses dois artistas Eles trabalharam já... O Giulio De Vita já fez coisas pra... Pra Bonelli Mas eles se... Os dois se destacam em trabalhos de álbuns franceses Em especial Torgal Que é uma coisa... É um personagem que tá sendo... Que foi publicado aqui Tem uma... Uma revista que foi publicada aqui no... No Brasil Se eu não me engano pela própria Mitos Mas então a gente vê um Tex Um pouco mais jovem A revista ela se... Se divide em duas linhas narrativas Com esse Tex jovem E um Tex mais jovem ainda Na... Na linha narrativa do passado A gente conhece um amigo do Tex Que chama Bird Ele tenta até fazer uns... Pequenos... Golpes Mas... Nunca dá certo Colocando a vida dele Justamente em perigo Mas essa linha do tempo Do passado serve mais pra... Contextualizar Pra mostrar quem que é esse Bird Pra gente entender qual a relação dele Com o Tex No presente dessa história No caso o Bird Ele acaba indo pra... Pra uma região... Pra região de Montana Uma região de neve Fazer... Acordos comerciais Com as tribos indígenas em volta Comprando pele E vendendo Fazendo uma revenda Pra uma empresa de peles Que viria buscar no local Capangas da empresa de peles Vem pra... Fazer uma recolha De material... De mais material É uma negociação mais agressiva Que vai culminar no massacre De várias tribos indígenas E eles vão pra... E... Simplesmente... Pegar tudo e ir embora É uma crítica a uma situação real Aconteciam esses massacres Porque o homem branco Sempre vai se achar superior A... Aos outros povos As outras populações A gente sempre tem essa... Sensação de superioridade Que é... Acaba com qualquer... Relacionamento e sociedade As dez páginas finais Desse volume Elas são super dinâmicas É... É um bang bang No melhor estilo Com o Tex E o grupo dele Que acaba se formando Junto com alguns indígenas Querendo vingança Contra... O bando dessa mega empresa O ataque até... Não riu É uma sequência bem legal Aqui um pouco mais Dessa arte no final Tem um... Uma... Um momento aqui Interessante Do Tex Enfrentando um... Um urso Que vai fazer Provavelmente referência Aquele filme Do Leonardo DiCaprio Que como a revista É de 2016 O filme estava Indo pro Oscar E tal Então provavelmente Foi inspirado Nesse... Nesse filme Do Leonardo DiCaprio Mas enfim A história Ela termina Com uma frase Ela foi dedicada A Ad Capone É um roteirista Que trabalhou em vários É... Com vários personagens Na Bonelli Trabalhou na Marvel Em várias partes do mundo Ele é criador Do Lazarus Led Que é um personagem De uma outra Editora Que não é nem A Bonelli Nem a Astorina Que a gente já conhece Aqui no Brasil Lazarus Led Já foi publicado No Brasil Seis edições Das 126 130 E 30 Que tem na Itália Talvez venha pra cá Quem sabe Agora com esse Ressurgimento Dos vários Personagens Nas... Para os leitores Brasileiros Mas enfim O Ad Capone Ele já trabalha Das duas histórias Mas o que mais chama atenção É a arte Elas são maravilhosas Retratam Cenários De uma forma Completamente grandiosa Na capa Já dá pra ver Um pouco Do que são Esses dois cenários Eles são diferentes Mas eles são Realistas O suficiente Pra te jogar Dentro Desses Desses locais Quase Quase que mágicos Tanto o deserto Pintado Quanto as montanhas Rochosas Elas são Reais Através dessas páginas Bem A gente se Surpreende Com Com essa Grandiosidade E tal Assim como a gente Sente o isolamento E a ameaça Que o próprio ambiente Proporciona Pro personagem Que está isolado Nessas Nessas regiões Que é um pouco mais Do deserto As duas narrativas Funcionam muito bem Mas eu achei Que o Angelistano Ele mantém Que é essa Do drama no deserto Ele mantém Os enquadramentos Muito mais Na linha tradicional Os requadros São mais comuns Do que o O Júlio De Vita Ainda que o Júlio De Vita Não faz Nossa Grandes Grandes Experimentalismos Ele simplesmente Brinca um pouco Com A divisão De quadros Da forma tradicional Algumas vezes Sem essa Essa calha divisora Simplesmente vazando A imagem E sobrepondo Mas nada Que a gente Não tenha visto antes É só um comentário Sobre a arte Gostei da arte Gostei das histórias E vamos lá Continuar Com essas Com essa coleção Tex Graphic Novel Como eu disse No vídeo anterior Eu sei que já foi lançada Uma das edições A edição número 6 Italiana A edição número 5 Não sei porque Foi pulada Aqui no Brasil Então Quando lançarem Uma Sexta edição No Brasil Espero que seja a quinta Só para continuar Só para aquele Sensação de colecionismo E de continuidade Mas assim que lançar A sexta edição Eu compro as duas E volto a falar Num vídeo futuro Mas acredito que ele não vai Não vai Ser tão próximo Mas é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto No Facebook Compartilhem E comentem Se já leram as duas histórias Estão gostando Da Graphic Novel Dessa nova série Do Tex Comentem aqui A gente conversa Comentários Até mais E bons quadrinhos